Existem outras opções para o seu fim de semana. Tem música, tem teatro, tem muito para você na agenda. Daqui a pouco, às 4 da tarde, o grupo Vitrola 70 vai se apresentar no Sesc Termas de Prudente. Eles tocam os sucessos de Ray Charles, Tim Maia e Jorge Benjor. A entrada é de graça. O cantor sertanejo Seu Moço agita Rio Preto hoje à noite. A apresentação será na The Club e o ingresso é pago. Informações no telefone 17 3013 4393. Tem show do cantor sertanejo Gustavo Mioto na região neste fim de semana. Veja só o recado que ele deixou para a gente. Alô moçada de Fernandópolis e toda a região, aqui quem está falando é o Gustavo Mioto. Eu passei aqui para dizer que a gente vai estar junto mais uma vez lá no Bartopub, aí em Fernandópolis, no dia 17 de março. E amanhã tem mais um show, só que em Rio Preto. Então eu espero todo mundo lá, na vibe de Antiamor e Coladinho e Minho. Espero todo mundo, dia 18 de março, Gustavo Mioto na The Club. Beijo! Amanhã tem teatro. Logo cedo, às 10h30 da manhã, o público do Sesc de Catanduva vai curtir o espetáculo O Cabaré das Martas. A peça mostra as mulheres que exibem beleza, talento e habilidades em diferentes números de malabarismo. É de graça. E assim, desde pequeno, Mozart mostrou que gostava de música. Um pouco mais tarde, às 4h, será a vez da apresentação do espetáculo Mozart Moments, no Sesc de Birigui. A peça conta a história de dois cavaleiros e uma jovem senhorita do século XVIII, que tiram de uma pequena carroça bonecos que parecem ganhar vida. Tudo isso para contar a agitada vida do compositor austríaco Mozart. A apresentação será na área de convivência e é de graça. Que foi, senhor Mozart? O que você quer agora? Pepe? Ah, mas claro, senhor Mozart perfeitamente. Olha aqui, tá vendo, senhor Mozart! É possível!